Como foi a noite de Réveillon, dele ou dela, como a rival? Eita, meu amigo e minha amiga, você chegou aqui na nossa estreia. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo e acabou-se o mundo. Pois é, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo, brincadeiras à parte. Gente, peço desde já, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Essa é a nossa tiragem coletiva, peço para que você faça a sua escolha. Quero ouvir as duas opções ou apenas uma, intencionar cada opção para um ser amado diferente. Fique à vontade. Nós temos o Lenormand das Fadas e o Lenormand pela Cura da Luz. Então, firme seu pensamento. Se houver necessidade, pode dar uma pausa aí rapidinho. E a gente vai junto acessar a espiritualidade e obter a sua canalização. Como foi a noite de Réveillon, dele ou dela, com a rival? Vamos descobrir? Você que se conectou ao Lenormand das Fadas. Vamos iniciar? Vou deixar a nossa segunda leitura aqui ao lado. E vocês, meus amigos e amigas, como foi o Réveillon? Eu passei de amarelo, porque eu gosto de a gente ter essa energia da prosperidade, para que seja um ano que os caminhos se abram, para que possamos nos consolidar, para que possamos fazer a diferença e que realmente as fases difíceis fiquem mais para trás e que a gente possa se conduzir aí em direção à abundância, não é mesmo? E você, meu amigo e minha amiga, como foi? Qual é essa superstição de ano novo? Eu como sempre lentilha e coloco um dinheirinho embaixo do prato. Depois, esse dinheiro, essa nota, não é uma nota, pode ser dois reais, cinco reais, dez reais, o que quer que seja, eu coloco na carteira e não gasto durante o ano inteiro. É meu patuazinho. E você? Todo mundo tem a sua simpatia aí de fim de ano. Qual é a sua? Me conta aqui embaixo. Vamos, então, agora, ele ou ela, como foi a noite de Réveillon, dele ou dela, com a rival? Eu, pessoal, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá, meus amigos e amigas. Tem filhos? Se não tem filhos, vejo muita criança ao redor. Vejo muita criança ao redor. Vejo uma noite onde contemplaram, uma noite de busca de esperança. Tem obstáculos? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas, ao mesmo tempo, foi o momento de querer deixar isso um pouco de lado e olhar para o horizonte com esperança. Tá bom? Eu vejo que essa pessoa queria ter aproveitado mais, queria talvez... Os planos eram outros, mas, diante da circunstância, preferiu mesmo ficar ali mais recluso. Vejo com crianças ao redor, cuidando de crianças, ou até mesmo estavam ali numa celebração mais intimista e mais em família. E eu vejo que houve alguma situação que gerou algum ciúme, sim, onde pode ter perdido um pouco da harmonia, mais para depois da meia-noite, entende? Mas eu vejo que a intensidade, terminaram a noite fazendo o que queriam realmente, tá? É aquela, né? Dormiram juntos? Sim. Curtiram juntos? Sim. Houve desentendimento? Um ciúme aqui, outro ali. Às vezes, pela insatisfação de ter passado em casa, que não eram os planos, mas, diante de toda circunstância, é melhor, não é mesmo? Ter essa responsabilidade, ainda não é o momento de sair aí, curtindo a torta e a direita, vamos se preservar e preservar os nossos, mas que, ao final, estiver dormindo juntos, tá? Pode ter dormido com o bico do tamanho do mundo, mas não deixaram de comparecer, não, tá? É a mensagem que aqui está sendo entregue. Ele e a rival tiveram momentos de ciúme, sim. Gostariam de estar em outro cenário? Sim. Mas fazer o quê? E aí, essa questão dessa pequena frustração, aí entra um pouquinho ali da champanhe, um pouquinho ali, e aí, às vezes, fica emburrado, fala uma palavra mal colocada, que aí, né, gera aquele climãozinho ali entre eles, mas dormiram juntos, tranquilo aqui, tá? E fizeram o dever de casa certinho, de boas entradas, tá? Entregue a mensagem. Vamos agora, quem se conectou ao... A cura da luz, vamos ver juntos, meus amigos e amigas. Aproveita aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, seu Réveillon. Eu fui em família, tranquilo, tranquilo. Eu não sou muito de festas de Réveillon, não, sabe, meus amigos? Independente do nosso cenário, eu nunca fui muito de festa de Réveillon. Eu sou um pouco contra fluxo, sabe? Eu não gosto das festas quando está todo mundo indo em direção à festa. Eu sempre gostei mais de ir contra o fluxo. dos foras de época, eu sou mais dessa galera aí, sabe? Ah, vamos passar o verão na praia. Ai, gente, me dá às vezes uma preguiça. Eu prefiro, né, como a gente tem um país continental, né, eu até prefiro, assim, Nordeste. A gente tem essa sorte de ter sol o ano inteiro. Então, ah, se eu posso me programar para ir curtir o sol em março, sabe? Março, abril, tirar as férias por esse período. E ir mais por esse período, eu prefiro ir contra o fluxo, pelo menos. E vocês? Vocês são da galera do tumulto ou gostam também de seguir contra o fluxo? Mas antes, vamos descobrir aqui, vamos acessar a espiritualidade, como foi a noite de Réveillon dele ou dela com a rival. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá, que já virou uma carta aqui. Vamos ver aqui. Teve pequenos obstáculos, tá bom? Vejo visitas indesejadas. Me xerico, diz que me disse, gerando aí algum conflito realmente, tá? Com as pessoas que estavam ao redor. Sabe aquela visita indesejada que ainda faz questão de... Não é indesejada à toa. Não é à toa que é indesejada. Porque realmente é uma pessoa muito indelicada. Me fala de testes que essas pessoas passaram, até mesmo para lidar com essa criatura um pouco chata, tá? Fala sobre alguma pedra no caminho que impediu de passar como gostaria. Entende? Algum contratempo de última hora também houve aqui. Tem essa energia, mas sabe, amiga e amiga, nada é por acaso. Deus coloca a mão para nos dar um livramento. Se aconteceu a impossibilidade, talvez, de ir para uma viagem, acredite, é a mão de Deus. Pense que poderia não sair como planejado Deus o livre. Então, agradeça até mesmo pelos contratempos. Pelo menos essa pessoa deveria, porque é mais para ele ou para ela, não no caso aqui para você. Mas eu vejo que houve contratempos. Era outro planejamento, totalmente diferente. Aí gerou essas incertezas, essas dúvidas, esses obstáculos. Tá bom? Mas eu vejo que houve a solução, os caminhos aqui. Não adianta também ficar emburrado, não vai mudar, não vai fazer diferente. Tem que aceitar certas situações e administrar para não errar novamente, para não cair no erro novamente. Saber administrar, saber lidar, até mesmo com as emoções. Se fala de uma energia aqui, às vezes, de uma disputa, de excessos, individualismo, dissimulação, houve ciúme em excesso. Aqui a coisa não foi tão favorável, não, já para a galera aqui da segunda tiragem. Houve contratempos? Sim. Houve uma energia de insatisfação de onde se estava, como se estava. Gostaria de um cenário totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, sem se esquecer que é uma virada de ano, que é a esperança de a gente poder fazer diferente. E mais do que a virada de ano, querendo ou não, é muito simbólico essa virada de ano deste ano em específico, onde a gente está vendo que está ouvindo o avanço da variante, da variável, mas isso já era esperado, que ia haver variações desse aí, que nós já sabemos. É natural, a própria influência, o próprio vírus da gripe, todo ano tem que se tomar uma nova vacina, porque é mutante. E provavelmente será assim também, para a questão da Covid, teremos sim que tomar outras vacinas, e assim vai, a ciência está evoluindo. E hoje, esse ano, a gente tem uma esperança muito maior do que o ano passado, onde tinha tantas dúvidas, incertezas, será que vai sair uma vacina? Como será que vai ser o trabalho? Muitas pessoas ficaram aí à mercê de certas situações e hoje podem voltar a planejar. Óbvio que queríamos estar num cenário muito melhor, gostaríamos, mas é o que temos para hoje. E a gente tem que celebrar a vida, celebrar também aqueles que venceram essa disputa, tiveram muitas percas, sim, nossos eternos sentimentos a todos. Nenhuma vida é em vão. Mas também temos que celebrar aqueles que venceram, aqueles que estão aqui hoje conosco. É importante. E essa virada de ano traz esse simbólico de já estar se encontrando uma rota de saída. Graças a Deus, o nosso país, o nosso povo é da cultura da vacina. A gente está vendo voltar em outros países, mas são países que não têm dessa cultura. Vi que tem países que estão até pagando para o povo lá tomar vacina. Vai ser uma promoção para tomar vacina, enquanto aqui no Brasil já muda o negócio, a fila já enche, porque as pessoas aqui, a gente tem a consciência da importância da vacina, graças a Deus. Então, graças a Deus, a gente é um povo que está se vacinando, vai dar tudo certo. Vamos também acreditar que o amanhã será melhor sim. Vamos se cuidar, vamos se preservar. Ainda não é hora de também tacar o F, mas que já está muito melhor do que o cenário de um ano atrás. Com certeza. Mas eu vejo aqui essa pessoa com muita insatisfação. E aí acumula. É como se... Ah, eu queria ter feito uma coisa, mas não fiz. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando o negativo, que quando vê, dá uma estourada, implica por qualquer coisa, dissimula, vê, entende? Então, houve um momento de excesso aqui, nesse revenho, nesse sentido. Aí acorda no dia seguinte com aquela ressaca moral. Não precisava ter dado o show inteiro. Podia ter preservado a imagem do artista, porque para o show que vai ser dado aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas tudo tranquilo. Para quem está de fora, não é? Mas foi essa a energia lá do Réveillon com a Rival. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Daqui a uma hora, a gente volta com outro tema. Esse especial de fim de semana, onde a gente traz essa temática do amor. Espero que vocês sejam muito felizes, que vocês alcancem aí os objetivos, as promessas feitas no início do ano, que deixem apenas de serem promessas e que se tornem realidade na vida de vocês. Desejamos caminhos abertos e sabedoria a todos. E a gente se vê num próximo contato aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.